E aí é o realejo digital, é a história do realejo que vocês conhecem, né, que é um andarilho que vai passando em várias cidades e tal, né, e tira a sorte das pessoas, né, tem a musiquinha do realejo. Ele fez assim, ele também tem o quê? Tem sensor, assim, de lombardi. Ah, legal. Ele reconhece o obstáculo e ele para. E aí quando ele para, e aí quando ele para, aí o que aparecer lá é a tua sorte, aí você tem que ler. E assim, e quando você... Então para, que você vai tirar a nossa. Deixa eu terminar de explicar. Explicar, ó. Vai. E aí que tem sorte de sorte, imagina. Agora vai, fala. Ele faz, né, igual ele fez ali o trajeto, e aí... E aí ele vai, vamos lá, em cinco segundos, ó. E quando ele vai ter, alguns bares não desvanecerão. Eu também sou honesta, também quer ter... Eu também sou honesta, também quer ter... Aqui, ó, você tem que ir no canal embaixo. Isso, embaixo. Ela segue o... O aparelho, ela volta. Pronto. Olha lá, tem um coração bom, leal. Viu? Cadê? Saiu. Saiu. Movimento dele. Movimento. O que foi que aconteceu? Aí eu não sei como é que faz para voltar. Não, mas ela tem que fazer de novo. Vita, ela ia ganhar na loteria. Já estava meia hora, só. Só que aquele foi muito rápido, uma sorte muito rápida. Muito rápido, tem que ser. Continua, Silvia. Ah, mas era aquele que era bom. É um bom teste para ver se repete. Não, mas... Não, mas... Não, mas... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, chega num ícone. É. Aí continua. Aí coloca o mapa híbrido ali, ó. É, fecha e coloca um ícone, pra mim, lá em cima, no menu. Pega desmatamento, por exemplo. É, depois, né? Escolha um lugar. Espera abrir. Aí clica, submete. E fecha. É. Ok. Abre o outro ícone. Pede pra toca, clica. Abre o outro ícone. Abre o outro ícone. Tchau.